Isso é conforto de patrão, nós estamos na condição Sente o conforto do Hyundai, calma que nóis tá passando Tipo o teto, o solar boladão, com as rodas cromadas e o som estralando As motos estacionando, hoje o bonde tá pesado Só grife bolada das roupas, mas cara, é assim que nóis tá trajado Na visão um Juliette, e no pulso um Rolex No pescoço a carte E, e no pé um Air Max Novinha se encanta, se impressiona no estilo Em cima do jet ski, tira de giro e ainda ganha sorriso A bandida mais linda do bonde caiu na minha lab e agora é minha Um sorriso encantador, dos olhos, claro daquela loirinha E se hoje tem balada, vou convocar a roupa toda A área VIP tá montada, quero ver as carboa louca Que elas descem até o cheiro, desse jeito me fascina Pra ficar mais gostosinho, traz bebida pras meninas Quatro damas de vermelho, pra eu ficar daquele jeito Traz logo os red, um no bote pra guiar do coberto de gelo Ostentação é pra quem pode, quem não pode se sacode Pra fechar com chave de ouro, nós joga dinheiro lá no camarote Sabe por quê? Isso é conforto de patrão, nós tá na condição Pode marolar, forgar e gastar, porque nós tem esse frão Isso é conforto de patrão, nós tá na condição Não importa de onde vem, nós quer nós ter na mão Vai ficar mais gostosinho, não pode se sacode Obrigado 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 Obrigado